Vamos para outra CPI, agora CPI do MST, a situação lá é o inverso, a situação lá é o inverso, é uma CPI em que os golpistas, em que os ruralistas, em que a extrema-direita, o agro-terror ou o ogro-negócio, como diz Marina Silva, tem hegemonia, tem maioria. E é curioso, os golpistas pedem condução democrática na CPI do golpe, na CPI do MST a condução é implacável, é implacável a condução deles, não se obedece a nenhum rito, não obedece a nenhum rito que seja minimamente razoável. É uma guerra, é uma guerra e eles estão tentando transformar a CPI do MST numa versão golpista da CPI do 8 de janeiro. Então aprovaram ontem a convocação do general G. Dias, o que o general G. Dias tem a ver com o MST? Eles estão querendo fazer da CPI do MST uma CPI do 8 de janeiro a favor do golpe. Quiseram aprovar uma convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, acabaram recuando, mas o cenário é de grande instabilidade. Mais uma vez, quem confronta as mulheres, Sâmia Gelfim ameaçada de cassação, não se deixe intimidar. O relatório da ABIN que identificou boa parte dos que financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E eu achei bastante interessante que dentre eles foi identificado o presidente da Aprosoja Brasil, o senhor Antônio Galvão. Ele é apontado inclusive como general, o barão do movimento golpista de 8 de janeiro. Ele já havia sido identificado por alguns daqueles que foram detidos. Pela ordem, senhor presidente, esse tema é estranho, a pauta de... E tem um dia, eu vou falar o que eu venho, isso não é assunto para tratar nessa... Além de atuar em defesa de madeireiros, traficantes de madeira ilegal, esse sujeito senta aqui para ser um advogado de golpista. A ABIN identificou esse sujeitinho aqui, Galvão, como um dos principais financiadores do quebra-quebra que aconteceu aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Hoje, inclusive, muitos dos senhores foram até ali no Senado Federal dar um cumprimento, dar um abraço no sujeito que está ali em silêncio, depois de ter servido como principal operador daquele delinquente, do inelegível ex-presidente da República. E agora, quando a gente traz qual é o papel do agronegócio no financiamento do golpismo no Brasil, o senhor sai em defesa dele. Não basta todos os crimes que cometeu contra o país. E o pior, que é interromper quando a gente faz essa declaração. Mas os senhores perderam as eleições no final do ano passado. E tentam, no tapetão, cerciar as liberdades democráticas e é por isso que querem atacar o MST. Está aí, corajosa, a Sâmia Bonfim, mais um pouco de Sâmia Bonfim. Impressionante a coragem das mulheres se confrontando. E aí é curioso, né? Eles tentaram interromper a Sâmia, na verdade, o ex-ministro da destruição do meio ambiente, o Ricardo Salles, porque ela estava falando do golpe. Mas eles aprovaram a colocação do G. Dias. Aqui mais Sâmia Bonfim. Com o artigo 299 do Código Eleitoral, deputado, isso pode levar à reclusão de até quatro anos. E pagamento de cinco a quinze dias de multa. Houve uma confissão nessa nossa CPI. De um bolsonarista que usou da desgraça do povo para ganhar voto. Que tal isso ser inserido também no relatório dessa nossa CPI, deputado Ricardo Salles? A partir daquilo que foi dito. Bom, eu quero resgatar a fala que eu fiz sobre os golpistas do agronegócio que financiaram a depredação dos espaços de poder. Sr. Antônio Galvão, Mário Grando, Stefano Boico Jr., Regenelson Salmala, Maia, Dilvo Groli, Renato Franzer, Eric da Costa, Laureano, Ari Marcos, de Paula Bárbara, Wellington Francisco Rosa, Juliano Antonioli e Alípio Maggi. Todos fazendeiros, latifundiários, grileiros, madeireiros que financiaram, botaram ônibus ou estiveram na depredação do Palácio dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. É para falar de invasores? É para falar de criminoso? Terrorista? São quatro minutos, Sr. Presidente. Desses que a gente tem que falar. Gente que ganha isenção do Estado brasileiro, que ganha, inclusive, linha de crédito e que faz isso contra o povo, porque não aceita. A resposta que o povo brasileiro deu contra esses golpistas e bandidos nas urnas em outubro do ano passado. Então, está aí essa questão. Nós vamos falar com o Paulo Clias daqui a pouco. Não há ninguém que tenha tanto subsídio do Estado brasileiro contra o agronegócio, os agrogolpistas. A deputada Fernanda Melchiona, que vai estar aqui contra a gente, com a gente daqui a pouquinho, também protestou. Ela também está lá na CPI do MST. É impressionante isso. Estas mulheres, Érica Hilton, Samia Bonfim, Fernanda Melchiona, Glaze e outras, não se intimidam com as ameaças. Eu quero só um pouquinho. Ah, sim. É, é, é. Isso é mesmo. Louca? Ela está impressionando. Louca, me despeçava. E elas não se intimidam, não se intimidam, apesar, ontem a participação grande, vocês viram ali da Lilia Petrona e a outra das seis ameaçadas de cassação. No sábado passado teve um ato com cinco das seis, não estava só a Érica Hilton, lutar não é crime. Ela está vendo uma sequência de manifestações ao redor do país em defesa do mandato das seis parlamentares, que estão ameaçadas de cassação. Daqui a pouco a gente fala com Fernanda Melchiona sobre isso. Tchau. Tchau.